Pisando nos acréscimos da partida aqui na arena. Bruno Viana apertado pelo Canóbio, despacha, dá um chutão, manda a bola pra fora do campo. Arremesso pro Atlético pela esquerda. Vitor Bueno para o Pablo. Olha o Willian, chance do empate, bateu no canto! Gool! Do Atlético! É dele! É de Willian! Numa cobrança de arremesso lateral. Dormiu, cochilou uma defesa do Coritiba. O Atlético foi ágil com Vitor Bueno. A bola tocada pro Willian na grande área. Ele abriu espaço, armou no pé direito, disparou no canto e empatou o jogo. O Willian deixa tudo igual na arena. O Willian, aos 46, já no acréscimo, empata de novo o Atlético. Que jogo é esse, meus amigos? Dois para o Atlético. O Willian, o nome do gol. Dois para o Coritiba. Que bobeada da defesa, coxa branca. Que oportunismo do ataque rubro negro, Alexandre. Willian Bigode atendendo as preces da torcida do Furacão. Jogada que envolveu o Vitor Roque. Desvio de cabeça do camisa 9. E ela sobrou a meia altura, pingando do jeito que o atacante gosta. Willian Bigode encheu o pé no canto direito, embaixo, rasteiro. Do Gabriel, goleiro do Coritiba. Que nada pode fazer. Não conseguiu chegar. O Willian Bigode marca.